Você conhece um livro semelhante à Bíblia, em que existem tantas profecias que já foram cumpridas? É impressionante como as coisas que já foram profetizadas há milhares de anos estão se revelando bem diante dos nossos olhos. E isso nos prova que somente Deus pode ser o autor deste livro e que nós devemos estar atentos a cada alerta que Ele nos faz. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 eventos proféticos que estão na Bíblia e que deverão ocorrer em breve. Assim você não será pego de surpresa e poderá se preparar antes que eles comecem a acontecer. E se você não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho pra você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos lá. O primeiro evento, os sinais da volta de Jesus. Para falarmos sobre a volta de Jesus, nós precisamos primeiramente analisar alguns sinais que a Bíblia nos dá sobre os acontecimentos que irão ocorrer antes desse evento. Veja o que está escrito no livro de Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Este é um tempo que nós já estamos vivendo. Quantas guerras e conflitos têm sido noticiados nos últimos anos? Nações se levantando umas contra as outras, terremotos acontecendo por todas as partes e com cada vez mais frequência, doenças e pragas percorrendo o mundo e acabando com a vida de milhões de pessoas. E esses acontecimentos se tornarão cada vez mais intensos, assim como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz. A volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos e como você tem se preparado para este momento? O segundo evento, o surgimento do anticristo. Não é difícil olhar ao nosso redor e perceber que este momento está bem próximo de se cumprir. O surgimento do anticristo acontecerá aqui na terra e ele aproveitará uma situação de completo caos para se tornar uma referência mundial. Muitos imaginam o anticristo como uma figura assustadora e que colocará medo no mundo inteiro, mas será completamente o oposto disso. Através de um acordo de paz que ele fará entre as nações, o mundo verá o fim das guerras e conflitos que nenhum outro líder mundial conseguiu resolver, e por isso ele será adorado. Será um momento de desespero em que muitos procurarão ajuda, e somente o anticristo virá com a solução, mas ele vai esconder as suas verdadeiras intenções. O tratado de paz que esse homem fará, em um certo momento será rompido e logo após começará um tempo de perseguição a todos aqueles que não quiserem mais se curvar diante dele. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. O anticristo irá forçar as pessoas a adorar a imagem da besta e aceitar a sua marca. Essa marca funcionará como uma espécie de atividade econômica onde as pessoas não conseguirão comprar ou vender sem ela. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o que é a marca da besta e porque muitas pessoas irão aceitá-la. Eu vou deixar no final deste vídeo para você assistir, ok? Meus irmãos, quando o anticristo surgir, toda forma de adoração a Deus como nós conhecemos hoje será proibida. Existem muitos que acreditam que o anticristo já nasceu e que ele está entre nós. Além disso, muitos imaginam que ele seja o líder de uma grande nação e que o seu tratado de paz já está em desenvolvimento. Nós não podemos afirmar com certeza que isso já está acontecendo, mas a Bíblia já nos deixou sinais de que ele pode se revelar a qualquer momento. O terceiro evento, o arrebatamento da igreja. Existem três linhas de pensamentos a respeito do arrebatamento. Alguns acreditam que os cristãos serão arrebatados antes do período da tribulação em que dará início ao governo do anticristo. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de três anos e meio. E o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os sete anos de governo do anticristo sobre a terra. Independente de qual visão seja correta, a verdade é que Jesus voltará e nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele. Durante a primeira vinda de Cristo, ele veio de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens. Mas ele voltará como o rei dos seis e senhor dos senhores, e neste dia o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus realmente é. Por isso, independente se o arrebatamento será antes, durante ou depois da grande tribulação, nós precisamos estar preparados para este momento. Veja o que a Bíblia diz. Dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O quarto evento, a grande tribulação. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Irmãos, a grande tribulação é mais um evento do fim dos tempos, que será de grande sofrimento para aqueles que estão na terra. Nunca houve uma aflição assim na história do mundo e nunca mais haverá. Será durante esse período em que os sete selos serão abertos, as sete trombetas serão tocadas e as sete taças da ira de Deus serão derramadas contra a terra. A Bíblia descreve a grande tribulação como um momento de tanta dificuldade que os homens irão preferir a morte, mas não conseguirão morrer. Veja o que está escrito. Naquele dia, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Além disso, o capítulo oito de Apocalipse mostra que até mesmo a atmosfera celestial será impactada durante este evento. Quando o sétimo selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora. Você consegue imaginar todos os anjos e os santos de Deus totalmente em silêncio no céu enquanto o mundo passa por esse momento tão difícil? O quinto evento, o sacrilégio terrível. Veja o que está escrito em Daniel capítulo nove. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O anticristo quebrará o tratado que ele mesmo fez com os israelitas durante a grande tribulação e irá colocar o sacrilégio terrível dentro do terceiro templo que será construído pelos judeus. No livro de Mateus, Jesus faz uma referência a como o anticristo dará fim a essa aliança de paz. Veja o que ele disse. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que será que Jesus disse, quem lhe entenda? Porque algo semelhante já havia acontecido no passado. Na época dos apóstolos, havia um rei chamado Antíaco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém, ao introduzir uma estátua de Zeus no mesmo santuário e ao sacrificar uma porca no santo dos santos. Jesus estava dizendo aos discípulos que aquilo que o rei fez contra o templo em Jerusalém, se repetirá com o anticristo no final dos tempos. A partir deste momento, o anticristo iniciará uma perseguição implacável contra os filhos de Deus. Foi por isso que Jesus disse. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. O sexto evento, a batalha da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, a besta e os reinos deste mundo irão lutar contra Deus e o seu exército. O exército de Deus descrito em Apocalipse, capítulo 19, revela a batalha que está para acontecer neste dia. Será a batalha final entre Jesus e Satanás. Mas o vencedor todos nós já conhecemos. Cristo sairá vitorioso, apesar de todo o mal que se levantará contra ele. Nenhum mal se esconderá da espada de Deus, que destruirá o inimigo para sempre. E o Senhor não virá sozinho. Ele estará com o seu exército e jogará no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta. E isso nos leva para a sétima profecia da nossa lista, o aprisionamento de Satanás. Em Apocalipse, capítulo 20, está escrito assim. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. O tempo de Satanás ser preso está próximo. Ele será lançado em um abismo sem fundo, onde o seu poder de causar o mal lhe será tirado por um período de mil anos. Durante esse tempo, haverá grande paz na terra. Uma paz que o homem não tinha experimentado desde a queda do Jardim do Éden. O diabo será derrubado e o seu poder será removido. Logo após esse período de aprisionamento, o diabo será liberto pela última vez para o julgamento eterno que Deus já preparou para ele e os seus demônios. E isso nos leva à profecia de número oito, o reinado de mil anos. Os filhos de Deus irão reinar com Cristo durante mil anos, e ao contrário do que muitos pensam, este reinado de mil anos será aqui na terra e não nos céus. Esse será apenas o início do novo céu e da nova terra, e durante esse período haverá muita paz e alegria. Não haverá mais guerras, aflições ou sofrimento. Você consegue imaginar estando nesse cenário? Será um lugar de completa paz com Deus. Porém, isso ainda não será o fim. Nós teremos mais duas profecias para se cumprirem. O nono evento, o grande julgamento do trono branco. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O julgamento final de todas as pessoas será feito neste grande trono branco. Todos que não creram em Deus estarão diante dele, prestando conta de como viveram suas vidas, e eles serão julgados todos, segundo os registros desses livros. Isso nos mostra que todas as nossas ações aqui na terra estão sendo registradas no céu. Todo o segredo será revelado diante do grande trono branco de Deus, e qualquer um que não for encontrado no livro da vida será condenado para sempre ao lago de fogo. Ou seja, essas são aquelas pessoas que não entregaram suas vidas para Jesus e não creram nele como Senhor e Salvador. E o que acontece depois disso? Nós vamos à última profecia, o novo céu e a nova terra. Deus fará nova todas as coisas e tudo aquilo que nós conhecemos não será mais lembrado. Viveremos aquela experiência no Jardim do Éden de quando Deus visitava Adão e Eva todos os dias, antes deles pecarem. Veja o que está escrito. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Irmãos, nós viveremos em um novo lugar bem melhor do que o Jardim do Éden, onde desfrutaremos da presença do Senhor sem qualquer interferência do mal. Essa é a profecia que todos nós, como cristãos, aguardamos ansiosamente para se cumprir. Viver uma vida eterna ao lado do Senhor. Meu querido irmão e minha irmã, eu não quero que você fique assustado com tudo que eu te mostrei neste vídeo. Eu quero apenas alertar que essas coisas estão próximas de acontecer e que você precisa vigiar. No livro de 2 Pedro capítulo 3, a Bíblia fala que o Senhor virá como ladrão e pegará muitos de surpresa. Todos os elementos da terra serão destruídos pelo calor e tudo será reduzido a pó. E a triste realidade é que nós passamos tanto tempo nos preocupando em conquistar títulos e bens materiais nessa terra quando, na verdade, tudo isso será em vão. Todos os carros, casas, dinheiro e tudo o que acumularmos nesta vida serão um dia extintos. Então, que você possa refletir sobre a maneira como você está vivendo hoje e busque sempre se perguntar, será que a forma como eu vivo hoje está de acordo com a palavra de Deus? Eu já entreguei a minha vida para Jesus e estou caminhando com ele? Se a sua resposta for não, eu te aconselho a orar agora mesmo para que Deus perdoe os seus pecados e o seu nome permaneça escrito no Livro da Vida. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem tão importante da Tua Palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor está sempre nos chamando para mais perto de Ti. Oh, meu Pai, neste momento eu coloco a vida deste irmão e desta irmã, essa pessoa que agora está reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador. Oh, meu Pai, esta pessoa crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, eu te peço agora, perdoa os pecados dessa pessoa. Jesus, essa pessoa tem falhas, ela é pecadora, mas o Senhor derramou o Teu sangue ali na cruz para nos perdoar de todo o pecado, para nos purificar de toda a maldade. Oh, Jesus, eu te peço, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. A Tua Palavra diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. E essa salvação não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas é pela graça, por meio da fé. Por isso, Jesus, eu creio que o Senhor está perdoando pecados agora. Eu creio que o Senhor está dando uma nova vida para este homem e esta mulher. E eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, o Senhor envie o Teu Espírito Santo para guiá-los, para protegê-los. Que o Espírito Santo do Senhor convença essa pessoa a cada dia de que vale a pena servir a Ti todos os dias. Vale a pena ser fiel até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e já te agradeço, e eu peço a Sua proteção e as Tuas misericórdias sobre nós a cada dia. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que vale a pena estar do lado do Senhor. Ele é o vencedor, Ele já derrotou todo o mal e a promessa é de que nós reinaremos com ele por toda a eternidade se hoje nós fizermos essa decisão de caminharmos com ele aqui na terra. Amém? E agora eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Vagre, vagre, você é o vencedor. E aí